Eu quero muito jogar de Alistar aqui agora Vai brilhar O problema é que O que será que meu ADC vai jogar? Embora a Brawn aqui também não seja de nada ruim, tá? Brawn não é de nada ruim aqui Onde é Brawnzada? Não, mas aí tu me pegou zero, pai Vai ser dor, sofrimento, tristeza Vou com essas runas mesmo Ventes revigorantes, é esse daqui mesmo Nossa senhora Onde Brawn mafioso Porque esse jogo vai ser o crime Nossa Laposa, porque você achou zero e ruim? Porque a gente vai ter um early game horrível Horrível, horrível, horrível Catelyn vai brincar com essa zero Leia esse teste para o Silas? Não, não, não tem essa necessidade não Não acho que tá recorrelacionado não Se vier Vim coração de aço mesmo O mundo Então, se vier coração de aço Tem que nefar eventos revigorantes E o Náutulos Pra ontem Acho que a esperança de vermos Um rework do Aurelion no Adrift Não só com a esperança Como já tá certo, pai Só não se sabe quando ainda Mas já foi dito Pela ex-desenvolvedora que viria Pela ex-responsável pelo desenvolvimento Só questão de tempo Fim do sofrimento Bebebebebebebe Zé Pauvinho eu lamento Eu estou esperando o Viego vir pro Wild Rift Nunca vem Porque ele já veio E já foi embora E você não percebeu Ou você não tava aqui Quando ele veio Na verdade Quando ele foi lançado Era pra ser lançado junto No Wild Rift também Só que deu tanto problema Deu tanto BO Deu tanto bug Que Ele não veio Tiraram Ele não chegou nem a entrar No server live O Viego era pra ter sido o primeiro campeão Lançado simultaneamente em todos os jogos O Axan foi um, dois, né? Mas não foi em todos Nautilus Orne Coração de Aço Nautilus no Orne Qualquer coisa Bom, tem Brown curtir o verão? Não deve ter no Wild Rift, né? Mas tem no... Certeza que tem no... Serve, né? É a cara, Brown, curtir o verão Agora que eu vi, agora a Leona curtir... Nossa, além de curtir o verão, a... Eu sou... Eu sou o... Eu posso fazer nada, pô Eu sou o mafioso O miliciano Que vai cobrar... Taxa de proteção no condomínio que tem a piscina Pronto A roleplay tá feita Ou um miliciano que toma conta da praia do Rio Essa lane aqui é isso, tá, time? É dor, sofrimento e deixar a Zerifarmar O problema é que quando ela tiver range, o Twitch vai acabar com ela E quando ela tiver dano, o Twitch vai acabar com ela O Twitch tá aqui Hum, ela errou o pezinho Primeiro recalço em ninguém morrer foi lucro pra gente Ah, o Exaust foi no errado Agora a gente vai ter que ficar, pô Mas ela caiu num bait tão burrinho, né? Que é botinha de armadura mesmo, né? Não tem muito pra onde ir Miliciano do piscinão de Ramos Pronto, perfeito Terceira é uma build do Nautilus que vem na China Pra um Nautilus suporte tanca e dá dano Qualquer build do Nautilus suporte vai tankar e dá dano Mas eu tenho acesso às builds do top 1 chinês O cara foi muito inocente da dive no recal do bot, né? O cara veio da base, pô E ele tá pegando o Mia Meu Deus do céu Jogadores no Mestre do Aidehip são interessantes, né? O Brown e a Trox tem as melhores falas Se não as melhores, uma das melhores Pedro Victor entrou pra toca 1, 2, 2, nice 1, 2, 2, nice Não, adiantamos o Dragon já, alguma coisa Pegamos duas kills O problema é que agora eles vão pegar a barrigada pra cacete Pedro Victor, obrigado por ter entrado pra toca Eita, obrigado por ter entrado pra toca Seja muito bem-vindo Opa, demos um daninho ali, viu? 2 ADCs contra 2 assassinos Chega a ser injusto, né? É, esse neutralizado aqui não foi dos melhores, não Contra esse time daqui, eu acho que eu vou de redenção mesmo Eu tenho um mudo pra tancar Estender a luta Dar um sustenzinho Não, pera aí Não, pera aí Não, só te brinca no meio Que pena Tem um rato aqui, tá? Nossa, eles devem ter feito muito gold agora Não, o rato tá no top Qualquer luta aqui seria uma boa O bom é que a Zera tá crescendo, né? Ô Zé Deira Zé Deira Zé Deira não Não pensa muito, né? Não é o cara mais inteligente do mundo Já deu pra perceber Cancelar o recal Pedro, obrigado Tamo junto, pai Tamo junto, pai Muito obrigado Que Deus te abençoe Eu te devolvo em dobro Nossa, só explodiu É, a Leoninha não vai conseguir segurar esse eco não Pode segurar o Zé Deira Porque ele é Batatovski Mas o eco tá pra jogo Não quero lutar isso daqui não Porque tem luta pro Dragon agora Acho que é que eu morri, né? O rato vai puxar Não morri Papai do céu é bom demais Nice Ah, deu bom demais A gente pegou uma torre Levou o segundo Dragon Tamo muito na frente de Gold dele Esse jogo aqui é o Armogizada de segunda Aumentar, quanto mais meu shield Eu aumentar pra zero é melhor Lapusa Tava com saudade de suas lives Tamo de volta, pai Level 10 me salvou Pois é Deixa isso daqui no slow push, né? Desculpa interromper esse vídeo Mas por que você não deixa aquele like aí pra ajudar nós? Deixar like e comentar Principalmente no meio do vídeo ajuda demais Desculpa ter interrompido Pode voltar pro vídeo Nois Que se eu salvo aquele cara lá em cima Embora eu ache que eu não salve Quer dizer, ele precisa ser salvo? Essa é a pergunta, né? Ele não precisava ser salvo? Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer O que pode ser melhor Lapusa Lapusa faz um vídeo atualizado De como subir ela jogando suporte Eu não faço muito vídeo assim, velho Eu tava querendo fazer vídeo De três campeões Não exatamente campeões de tier list Mas sim campeões que Que ajudam a subir de cada rota Os caras focaram um brown seco, hein? Hum, se ele não conseguir ultar Deu bom Hum, que pena Um armogizado Já na metade do caminho Zed levou o bot Acabou que deu bom Dois por dois E ainda levamos uma rota Tem alguma outra runa boa Contra a poke Ou só o ventre se vigor Não, o ventre se vigor antes É a runa perfeita Contra a poke Porque Recuperação de vidas É o counter do poke Tá ligado? Ou o full engage, né? Tu pode dar um baita de um engage E o cara não dá tempo de dar poke E o cara não dá tempo de atingir E o cara não dá tempo de atingir E o cara não dá tempo de atingir E a Zé é potente, tá? O pique foi com o problemático, mas ela soube jogar com ele como nem como poucos. Cara, eu tô sem o Armog pra voltar. A gente tá sem o Wave pra puxar, né? Que é da B. Falta muito pro Armog ainda. Pra mais otimizar esse Gold. Zé vai no impulso, pois é. E o Echo vai de forma inteligente. Bom, que bom que tá na altura do jogo que ele explode o ADC do outro lado, né? Ela tá de Warmog? Nem tá. Ah, tá bem seco, pô. Enquanto estiverem gastando isso no tanque... Tá os assassinos estourando quem tá atrás. Tá de boa, viu? Consegui dar exausto no Twitch. Acabou com ele. Sabe me dizer o porquê do Coração de Aço só está disponível pra compra na loja só no modo do Aram? Porque é um teste, pô. É um teste. Eles usam... Eles sempre... O Ariote sempre usou outros modos pra testar coisas pro modo principal. Testar mecânicas, esse tipo de coisa. Aí, às vezes, eles gostam do resultado e colocam no normal. Às vezes, eles só gostam do resultado pra modo alternativo. Às vezes, eles não gostam do resultado pra nada e só tiram. Ou, sabe o que seria muito da hora pro Brown? É se a ativação da primeira ativada por outra pessoa procasse as coisas. Por exemplo, se eu ativasse a passiva em alguém... Se outra pessoa ativasse a passiva no alvo e eu procasse meu pós-choque e eu procasse meu gelinho... Se contasse como um controle de grupo meu, não do aliado, né? Tô falando que esse Zeg vai acabar com o jogo, velho. Mundo, eu não posso mais te ajudar, não. Vou pro meu ADC, pai. Ô, pai. Não, só leve isso daqui no meio. Não consigo chegar nele, tá ótimo. Agora, não deixar os dois fazerem o objetivo, né? Ser chato. Não, só leve isso. Ah, esse Zeg é muito ruim, velho. Não é pouco ruim, não. Esse Zeg é muito ruim. Tá com menos um, velho. Não, isso é bad call. Isso é bad call. Esse é o tipo que o player que só quer saber de ir pra frente, pegar kill e acha que o jogo é só isso. Cadê a player, tá ligado? A gente trabalha no kiteback a gente ganha desses caras no 4v5. Eles estão com medo de iniciar no mundo e tá certo. Não, não entendi por que a Zero não veio com a gente. A gente era GG. Quatro mortos. Ô, mundão e... Mundão e eco estavam pra jogo demais, pô. É isso, senhoras e senhores. Contra engage assim, se você tiver alguém que você quer dar kiteback, se você quiser controlar o engage adversário e você não tiver... e você não curte jogar de fadinha, a melhor situação aqui seria uma Jana da vida. Já tinha tanque e tal. Já tinha dois assassinos, podia trabalhar no engage na backline junto com minha Zery. Mas a Zery me traiu pegando o Zery, né? Eu tava pensando numa Ashe aqui pra ser uma combate lane de futilidade. Mas Brawl serve exatamente pra isso. Quando você quer jogar com desengage, proteger o seu carry, fazer um pouco de peel, e você não curte jogar de fadinha ou precisa de alguém mais parrudo. Brawl é exatamente essa situação que você quer pegar a Brawl. E é claro, você tem os bônus, né? Minha terceira ajuda na terceira do Twitch, que também ajuda no teammate da Caitlyn e tal. Brawl também tem esse poder do levantar escuro e cancelar muita habilidade do adversário. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. Também considera só uma membro do canal. Me ajuda demais. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!